Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? A mamãe tá aí, né, mãe? É. Tá cortando um bodó que o papai pegou na malhadeira pra gente fazer uma caldeirada. Caldeirada de bodó. Caldeirada de bodó, né, papai? Isso. Ela tá terminando de cortar aí, ó. Olha aqui, ó. Tá bem gordo, né, Raíndus? Uhum. E como vai ser pra cozida, ela cortou os pedaços menores. Essa água aqui que eu trouxe lá de casa, que ela colocou pra... Escaldar, hein. Escaldar. Esse casco dele, né, Fabrinha? Isso. Olha aí, ó. Que é pra tirar mais o quê, mãe, né? Essa aspa dele. Essa aspa que tem nessa casca dele. Ele tá gordo, viu, gente? É. Aí depois disso aí vai ser lavado. E... E aí que a gente vai levar pro... Pra cozinhar. Tu gosta de comer bodó, Rins? Gosto. Gosta? Qual é teu peixe preferido? É bodó. É bodó, é? Então hoje tu vai tomar uma caldeirada de bodó com a gente lá em casa. Daqui a pouco. Tá bom? Combinado? Então depois tu vai tomar teu banho. Tá convidado, tá? É, Rai. Então eu vou tomar caldeirada de bodó com a gente. Isso. É... Enquanto isso eu vou tomar um banho. O Rairo está subindo esse degrafista hoje, né, Rairo? Uhum. Tá, a gente subir pra parar essa comida e... E comer ela. Isso. Aí tu vai comer com nós, né, Rairo? Uhum. Olha, se você consegue ver essas mariposas, ó. Uhum. Tipo as mariposas. Isso. Abaixa mais, Rairo. Deixa de jeito que tava mesmo. É. Cuidado. Tá. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o bodó que eu tô colocando no fogo. Eu coloquei, né, um pouco de óleo e um pouco de colorau e um sal. E agora eu vou colocar um pouco de pimenta reino com um dedo de alho amassado. Pra dar um gostinho, né, mãe? No caldo. Pra dar um gosto no caldo, é. Isso mesmo. Aí depois, né, que eu vou colocar a pimenta cheirosa, cebola de cabeça, cebondinha de palha, com cheiro verde e chicone. Aí o mais saboroso ainda vai ficar secado. É. Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente, é o Abrão que tá batendo um açaí pra gente. Que ele tirou mais cedo. Esse daqui ainda não é o açaí, não. Ele é só... Ah, qual que é que tá usando? É aí. Aqui já tá pronta o açaí na fazenda, ó. Pessoal, a caldeirada de bodó já tá pronta. Nosso convidado já tá aqui, né? Rainha do céu. Vai comer também o bodó junto com nós. Papai já tá se servindo ali com a mamãe, ó. Olha aí, ó. Pode ser servindo. Olha aqui a caldeirada do bodó. O caldo do bodó também é muito gostoso, viu? Vou colocar um pouco o prontinho aqui, tá? Coloca pra ele. Pera aí. E aqui tem o açaízinho também pra depois a gente tomar, ó. Que eu tava mostrando o Abrão batendo. Pera aí que eu coloco pra ele. Você vai colocar, hein? É, eu coloco aqui. Vamos pôr um pouquinho de caldo primeiro pra ele. Puxa, Renz. Agora o prato pra ti. Pera aí. Cuidado, não vai ficar mais. Tá aqui a... Ah, porque é o bodó? Tá. Vou colocar o bodó pra ti. É melhor ele tomar primeiro o caldo? Vou tomar o bodó e já ele toma o caldo. Tira um pedaço... Muito grande não pra ele. Mais ou menos ele. É. Porque é perigoso, né? Tem que estar sempre... Olha no prato dele e puxa. Tava gostoso o caldo, pai? Tava gostoso. Tá fumaçando. Tá bom. E esse tá bom, ó. Esse tá gostoso. E aí, Renz? Toma primeiro o caldo pra ver se tá bom. Toma o caldo e pede dizer pra Tietchan se tá bom. Vai se queimar. E aí, tá gostoso? Cuidado. Tá bom. Tá aprovado o caldo da Tia Anitta? Cuidado com espinha, tá? Quantos anos tu tem? Quatro? Olha o Renz tem quatro anos, pessoal. Ele já consegue comer sozinho, ó. Filho de peixinho, como é? Aquele de tato? Filho de peixinho. Peixinho é, né? É. Filho de peixinho. É isso. Agora eu vou me servir também aqui um pouquinho, pessoal. Tava filmando aqui. Vou tentar filmar tirando. Eu gosto da parte de cabeça. Daqui a cabeça. Aqui, ó. Tem um tucupizinho aqui, mas o Renz não pode comer, não. O que é que a gente colocou aqui. Pronto. Cuidado com casca, tá? Deixa eu provar aqui um pouquinho pra ver. Hum. Isso tá gostoso. Labrão tá chegando aqui também pra jantar com nós. Bora, Labrão? Tá com um prato aí. E a rocha, como diz nós. Então é isso, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui. Eu vou comer agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de... Preparando o bodó, como eu falei. E... Se você gostou, como é que foi, Alainz? O que é que tu disse pro pessoal? Se o pessoal gostaram do vídeo. O que é que a gente tem que fazer no final? Curtir? Curtir? Comentar, compartilhar e se inscrever no canal, né? Uhum. Então dá um tchau pro pessoal aí. Diz assim, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Um beijo, gente.